O governo de São Paulo afirma que vai reforçar a segurança no Parque Bruno Covas após dezenas de relatos de assaltos, alguns à mão armada. Foram dois episódios de violência vividos pela Sandra Beltrame no Parque Bruno Covas, às margens do Rio Pinheiros. Em um deles, em maio, um assaltante apontou uma arma para levar a bicicleta dela. Eu fiquei sem reação na hora e eu fiquei só olhando para essa pessoa, tentando entender o que estava acontecendo e ele pedindo a bicicleta. Não sei se de repente ele viu alguém que estava vindo na direção, ele desistiu. A outra situação foi há 15 dias atrás, vi uma movimentação estranha entre umas tubulações que tem numa ponte. Eu tentei voltar, aí eu caí, vieram dois moleques. Um deles saiu correndo, o outro pegou a minha bicicleta. Relatos desse tipo são comuns entre frequentadores do Parque Bruno Covas. Muitos dizem que há ronda policial apenas até o começo da tarde, deixando o caminho livre para assaltantes no restante do dia. Na semana passada, a repórter da Band, Giovanna de Boer, escapou de um grupo de criminosos que queria levar o celular dela, mas acabou sendo agredida. Eram três homens, aparentavam ser adolescentes, anunciaram um assalto e saí correndo. Começaram a me xingar, me dar vários chutes na perna para que eu caísse, puxaram meu cabelo, me arranharam. E o pessoal que estava montando ali um mirante conseguiu me ajudar. E os meninos desistiram de me assaltar e foram embora. O Parque Bruno Covas é um dos mais novos na cidade de São Paulo. Criado pelo governo do estado para marcar o trabalho de limpeza do Rio Pinheiros, foi inaugurado no ano passado. Ocupa a margem oeste do Rio, entre as pontes João Dias e Cidade Jardim, e passa por obras de ampliação e criação de novos acessos para pedestres e ciclistas. Por meio de nota, a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do governo respondeu à Rádio Bandeirantes que a gestão do Parque Bruno Covas é da iniciativa privada, mas que lamenta o ocorrido. Ressalta que preza pela segurança e que vai reiterar, junto à conveniada, a necessidade de reforço em vigilância. Em paralelo, a Secretaria de Segurança Pública afirma que determinou o reforço também do patrulhamento preventivo e ostensivo no local.